Galera, antes de começar o vídeo tem um desafio, quem conseguir deixar o like antes que eu encontre o palito marcado vai vencer. Bora lá, 3, 2, 1 e valendo! Vamos lá procurar, opa, super rápido, encontrei, quem conseguir deixar o like, parabéns e vamos para o vídeo. Galera, veio aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo montando o Lego. E dessa vez é o Lego Casa da Raposa de Minecraft. Olha aqui galera, é uma casa em formato de raposa e tudo que tem aqui é de raposa, a não ser esse zumbi aqui, até o personagem está com roupa de raposa. E dá para ver que tem o que? Uma raposa bebê, uma raposa já adulta e uma raposa do gelo, que é a raposa ártica. E olha aqui, por dentro dá para ver que tem também um bolo, uma fornalha e outras coisas mais. Então bora montar que tem 193 peças, eu não lembro se a gente já montou algum Lego com mais de 193 peças, mas eu acho que já, se não me engano, teve um com duzentos e poucas peças, não estou lembrando, mas vamos lá. Olha o tanto de pacote que tem aqui, vixe! Aqui, aqui é a base da casa da raposa e o manual gigante. Quantos? Dois pacotes grandes, mas dentro de um desses pacotes tem outro mini pacote, né galera? Muita peça laranja, porque raposa no Minecraft é laranja e raposa na vida real também é laranja. Tem algumas que são laranjas, outras de outras cores, eu não sei, porque eu nunca vi uma raposa na vida real, mas deve ser, né? Pelo menos o que a gente vê em filme e não sei o que mais. Ó, tá falando aqui que esse primeiro pacote tem só as partes de dentro, que é o quê? A fornalha, o fogão, a cama, os objetos. E a parte dois é a que vai encaixar por cima, que é a casca, a casca da raposa, a carapaça, né? Então, bora começar aqui. Ó, primeira parte é o quê? Montando o personagem. Fácil, né galera? Ele tá com uma vara de pescar também e um peixe. Vamos procurar. Já encontrei. Temos bem aqui, deixa eu abrir. O mini pacote. E vamos. Aê! Cabeça, o corpo já achei. Os pés, a perna, quer dizer, já achei. E a cabeça, que é essa aqui, já achei também. Vamos lá? Só encaixar aqui. E encaixa aqui. Perfeito. Agora vamos pra vara de pescar. Vou aproveitar pra montar também o zumbi, né? O zumbi tá fácil. Encaixa aqui. As pernas do zumbi aqui também. Ó, zumbi pronto. E a vara de pescar. O peixe tá aqui. Cadê a vara de pescar? Não tá? Acho que tá em outro pacote. Provavelmente... Ah! Onde tá, galera? Na minha vista e eu não vi. É que são tantas peças, tantas mini peças, que a gente fica perdido no meio de tantas peças. Ixi, peraí. Tem duas varas de pescar? Olha aqui. É uma pro zumbi e uma pra raposa, mas só tem um peixe. E aí? Só tem um peixe. Eu nem sei se zumbi pesca, mas olha que legal. Encaixa o peixe aqui, né? Deixa eu pegar esse aqui. Tem que encaixar na boca do peixe. Olha aí. E coloca na mão do personagem com roupa de raposa, certo? Aqui. Bora lá. Se eu falar alguma coisa errada de Minecraft, me desculpem que eu não sou muito acostumado a jogar Minecraft. E temos aqui o personagem pescando um peixe. Laranja. Tudo é laranja aqui. Começando a montagem da raposa filhote. Vamos lá, pessoal. Pega essa peça aqui e encaixa nessa aqui, né? Bora colocar aqui, certo? Agora, eu vou ter que pegar a cabeça da raposa. Olha como é que é. Raposa filhote. Coloco aqui. E essa peça que vai ser colocada a cauda da raposa, né? E, pra fechar... Tcharam! A cauda da raposa é o que, galera? É uma pecinha dessa. Uma branca em cima dessa. Quer dizer, não. É a laranja em cima da branca, certo? Isso. Aí eu coloco aqui. Mais uma laranja aqui, certo? E esse aqui que vai ser o gancho que vai prender a cauda lá na raposa, né? Então, muito fácil. Encaixa aqui. E temos uma mini raposinha bebê. Olha a raposinha bebê. Agora, vou montar a raposa adulta e a raposa de gelo. A raposa ática. Vou... É basicamente a mesma coisa. Eu já volto. Raposas montadas. Então, temos aqui filhotinho de raposa. Raposa mãe. E raposa pai. Eu não sei se eles são uma família, mas devem ser, né, galera? Então, raposa pai, raposa mãe e filhotinho de raposa. Então, beleza. Os personagens já estão montados. Tem aqui, né? Zumbi agora. Só falta o principal, que é a casa da raposa. Olha. Aqui. Eu vou... Ó, são vários objetos. Tem o que? Isso aqui eu não sei nem o que que é. O que que é isso? Eu sei que isso aqui é um bolo. É uma mesa com bolo, porque eu sei que o bolo no Minecraft é desse jeito. Aqui deve ser uma fornalha. Aqui deve ser uma mesa com uma planta. Isso aqui deve ser um abajur. O que mais? Cama. Aqui é um... Como é que chama? Tabuleiro? Tabuleiro não. É aquele que guarda as coisas. É um barril. Baú. Baú. Eu ia falar barril. Acho que é um baú, né? Cama, né? E aqui é a base. Eu vou chegar até aqui, galera. Montar logo. Deixar só pra encaixar os objetos da casa. Basicamente, a cama. Ó, isso aqui é um vasinho de planta mesmo. E bora lá. Olha aqui a base da nossa casa raposa, galera. Tá igualzinha aqui. Na verdade, é nessa parte. Vamos agora mobiliar essa casa. Quer dizer, mobiliar essa base. Porque a casa ainda não tá aqui, né? Primeira coisa, a cama. A cama fica bem aqui, nessa parte, encaixada. Olha que legal. Pronto. Tô me sentindo aqui um decorador de casa. Agora, pegar a mesa com vaso de planta. Tipo um cacto, né? Bem aqui do lado. Certo. Passando, temos uma plantinha aqui que a gente já montou. É encaixada nessa parte aqui do canto. Ok? Agora, vamos lá. Esse negócio aqui, que é tipo uma caixa aberta. Ele fica exatamente aqui, ó. Que é pra guardar a espada de diamante dentro. Beleza? E... Ah, também tem uma vara de pescar. Que, pra usar outra hora, se é que ela quebrar, né? Vamos guardar algumas coisas aqui. Certo? Mesa de bolo. Mesa de bolo é... Aqui. É aqui? Eu acho que sim, né não? É, bem aqui. Pé do laranja. Do laranja. Então, tá certo. A fornalha. A gente pode deixar ela tanto ligada ou desligada. Eu vou deixar ela ligada porque ela vai virar, galera, na verdade, pra cá sim. Eu acho que é pra ver desse lado. Certo? Então, ok. Agora, vamos pegar o baú. E ele está... Eu tenho que virar pra poder ter noção aqui, né? Acho que tanto faz. Ele é do mesmo jeito. Mais ou menos assim. Pronto. Perto da cama. E o abajur fica bem aqui perto dessa planta. Aqui, galera, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a nossa casa mobiliada. Agora, vamos colocar a parte principal da nossa casa raposa, que é a casa raposa em si. Olha aqui como é que tá ficando, galera. A nossa casa raposa tá nascendo. Tá meio que na metade. Já subimos um pouco o muro da casa. Bora continuar que eu vou montar um pedaço aqui com vocês. Já coloquei essa peça agora. Tem que colocar essa marrom aqui. Certo? Essa daqui aqui. É tipo a sobrancelha da raposa. Aí eu coloco uma dessa aqui aqui. Aqui. E essa aqui. Olha isso. Beleza. Aí aqui atrás, ó. Olha como é que é que legal. A gente colocou um quadro. E aqui, ó. De frente dá pra ver que é uma casa raposa. Agora, atrás que tem aqui os móveis, tudinho, né? Continuando. Passando a página. Precisamos disso aqui, né? Desse que encaixa aqui. Eu não sei o que significa essa parte aqui. Ah, é uma janela. É uma janela que depois vai cobrir tudo. Quer ver, ó? Cobrindo aqui. Fica uma janela. Eu acho que é uma janela. Não sei. E esse daqui é onde? É aqui, né? Nessa parte. Certo? Pronto. Continuando. Pego essa peça aqui. Encaixo aqui. E essa. Que foi transformada nessa. Aqui. Olha aí, galera. Já dá pra ver que é uma raposa dormindo, né? Bora continuar aqui. E terminar de montar essa nossa casa raposa. Olha a nossa casa raposa. Tá igual na imagem, galera. Aqui, ó. Idêntica. Quase finalizada. Vamos lá. Tem essa peça aqui que a gente já fez. Que é pra encaixar exatamente aqui, ó. Nessa parte aqui. Nessa parte aqui, certo? Como se fosse o telhado. Encaixou. Agora tem essa peça aqui que a gente já fez. Ela é encaixada bem aqui. Olha isso. Tá finalizando. Tá finalizando nossa casa. E agora as orelhas, que é a última peça da casa. Aqui, ó. Já tá montada. Desse jeito. É encaixada onde? Tcharam! Aê! Olha a nossa casa raposa, galera. Que da hora. Tá muito bonito. Aí, quem pensa assim... Ah, é só uma casa raposa que não tem nada dentro? Virando. Olha como tá cheio de móveis aqui. Bora tentar colocar onde tá certinho os lugares dos personagens. Temos a raposa ártica, que é essa daqui. Ela fica perto aqui desse abajur, certo? Agora, a raposa mãe, mais ou menos aqui, junto da raposa filhote, que fica aqui. Olha, galera. A família completa. Ok? Temos aqui o personagem vestido de raposa, que tá pescando. Eu vou colocar ele bem aqui. Olha isso. Que legal. E o zumbi. Eu não sei por que o zumbi tá aqui. Vai ver que o zumbi é amigo deles também, né? Não sei. Ou tá tentando pegar algum peixe. Ele vai ficar aqui, galera. Perfeito! Muito legal. Muito bonito. E esse foi o nosso vídeo de hoje. montando a Casa Raposa de Minecraft. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E tchau!